O ser humano, isso são coisas de coaching que eu fui aprendendo durante o tempo E o ser humano, ele tem duas decisões Ele tem a decisão que ele vai pelo bem, né? Pra coisas boas E as dores, que a gente chama, né? Na verdade, o contexto da coisa é evitar dor e ir atrás de prazer Esse é o ser humano É evitar a dor e sair do prazer E muitas vezes, um momento como esse agora, por exemplo Se a pessoa não entende o que ela dá pra fazer online Isso complica demais Porque, olha a situação O mundo físico, você não tem nem flexibilidade Basicamente é, fecha as portas e pronto Esse é o mundo físico, né? Ainda mais quem tem loja Quem tem um empreendedorismo físico mesmo Tem uma loja, basicamente é fechar A maioria, maioria não, mas muitas empresas estão tendo que fechar as portas, literalmente O cliente não pode entrar, não pode ter mais de 25 pessoas Mais de 100 pessoas, essa coisa toda E o que eu tava falando aqui da dor e prazer É um exemplo de atividade física ou nutrição A pessoa precisa de melhorar Ela já sabe A gente já tem anos falando Que saúde, que vale a pena você comer bem Que vale a pena você fazer atividade física O que acontece? Ou a pessoa, ela decidiu Não, eu realmente preciso de ter uma alimentação melhor Eu preciso de emagrecer Ou eu preciso de fazer atividades físicas Uma coisa boa, ela sentiu A outra coisa é quando ela vai no médico O médico fala pra ela assim Olha, se você não começar uma nutrição balanceada Semana que vem A gente não sabe Quanto tempo mais vai ficar com sua família Ela fala Meu Deus Sabe aquele choque? Essa questão agora, dessa pandemia Ela é o choque Tchau 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 Tchau